A Diocese de Campos já iniciou a contagem regressiva para as comemorações de seu centenário. Na manhã de hoje, foi lançado um livro que conta a história do primeiro século da circunscrição eclesiástica. A reportagem é de Antônio Filho. Durante a Assembleia Diocesana, Dom Roberto Ferreria Paz participou da cerimônia de lançamento do livro História da Diocese de Campos, 100 Anos de Evangelização, 1922-2022. A obra é resultado de um trabalho produzido ao longo dos últimos 24 meses pela Comissão Diocesana dos Bens Culturais. Com as bênçãos do Santíssimo Salvador, seu padroeiro, a Diocese de Campos tem, a partir deste 23 de novembro de 2022, seu primeiro centenário devidamente perpetuado nesta obra, que será, a partir de agora, uma referência para pesquisadores de todo o Brasil. E é um presente para toda a comunidade, porque nele encontramos a memória viva de uma caminhada muito desafiadora em relação ao território, às tensões, à escassez do clero, também à pobreza desta região, porque não tem, assim, um produto, mas a igreja foi caminhando com o seu povo e se constitui hoje um farol, assim, de esperança, cada vez mais caminhando junto com uma igreja sinodal. Participante da equipe que produziu o livro, a professora Cláudia Pombo exibe com alegria o resultado da obra. Eu acho que a importância é essa, deixar esse legado, é reunir o material, tem documentos históricos, tem documentos raros, que foi difícil da gente conseguir, né? Então, acho que é isso. E muita gratidão por fazer parte desse projeto. Para o presidente da Comissão Diocesana dos Bens Culturais, padre Márcio André dos Santos Ribeiro, o dia de hoje jamais será esquecido. Foi um livro feito ao longo de mais de dois anos, mas a satisfação com a conclusão da obra não tem tamanho. Eu digo que eu estou com um coração cheio de gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao nosso Bispo, gratidão a todos aqueles que colaboraram conosco. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão.